O que é que ele vai ficar estimulando? Ele vai ficar estimulando, ele vai ficar esperado, vamos! Bora, 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 insiste, 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 muito grande, vai, vai, insiste! Júlio Petroso, Júlio Petroso e Ale de Andrade, área 3, Júlio Petroso e Ale de Andrade. Caio Terra, Azul Galo e Ungas Barbosa, rota o jujito, saiga quinta. Luizinho, Luizinho, onde é que vocês encontram? Por favor, eu preciso apresentar o doutor Luiz Arrivado. Ale de Andrade, Grace Juquinha, área 3. Última chamada para a penagem. Adulto Azul Pena, Flávio Moraes, Nova União. Fale Santana, Norte Clube. Roberto Ribeiro, Carioca Tinha. Última chamada. Pesagem. 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 Obrigado.